Olá família, olá compadres e comadres E aí pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês aí? Brasileiro mudou o seu hábito de consumo de motos Vou fazer algumas observações sobre isso aqui nesse vídeo Mas antes eu quero pedir que vocês deem logo o joinha, tacar logo o dedo nesse joinha aí E se você já é inscrito aqui no canal, já é inscrito de muito tempo, gosta do trabalho desse lascado que vos fala Por que você já não toca nesse maldito sininho? Porque o robô lascado do YouTube, ele só entende a relevância de um canal Quando vocês tocam nessa zorra desse joinha e nesse maldito sininho Então se você gosta do meu trabalho, é um lascado também Toca logo nesse botão aí, nesse sininho aí e nesse joinha Vai me ajudar muito E se você quer promoções dos meus patrocinadores Então vai lá no Instagram, me segue, arroba Chico Sepúlveda Se você quer participar da rifa de uma CB400-1981 Vai lá no meu site, chicosepúlveda.com.br Ah, não esquece também de participar da vaquinha da Himalaya Que agora vai todo para a Laurinha 20 mil reais num para a Laurinha E o que sobrar disso vai pra pagar a lascada da malacabada Então participa lá da vaquinha Agora a vaquinha, antes era pra pagar a malacabada Agora vai para a Laurinha Então participe, vale a pena E o link tá na descrição, tá bom? Mas se você quiser doar diretamente pra Laurinha Vai lá no salvealaurinha.com.br Salvealaurinha.com.br Tá bom, gente? Não esquece, por favor A Laurinha precisa da ajuda de vocês o quanto antes E ela precisa tomar esse medicamento Porque ela tem atrofia muscular A AMI, né? A atrofia Vixi, eu já falei tantas vezes, eu esqueci Esqueci a sigla Mas enfim, galera, vocês sabem É uma doença degenerativa A Laurinha precisa tomar antes dos dois aninhos Ela já tá com um ano E o Zogesma custa 12 milhões de reais A gente já arrecadou pouco mais de 4 milhões Ainda tem muito chão pela frente Então eu faço parte aí de um grupo de motociclistas De pessoas que estão ajudando a Laurinha Não somente motociclistas, mas pessoas Vamos lá Consumo dos brasileiros em relação às motos mudou Mudou em dois pontos Primeiro ponto O brasileiro, ele tá mais criterioso Eu vejo que algumas pessoas seguraram as pontas Entenderam que não é o momento de comprar Pessoas sensatas, né? Que estavam planejando aí comprar uma motocicleta Ou trocar a sua moto antiga Seguraram completamente Muitas pessoas que também queriam comprar a Harley Davidson Como essa aqui, como a Chiquinha Uma parecida, né? Com a Chiquinha, porque a Chiquinha é única Também desistiram Muitas pessoas simplesmente abortaram a possibilidade de trocar De comprar uma moto nova Ou de uma semi-nova Exatamente pela crise Porque pensaram Racionalmente Viram que podiam perder seus empregos Algumas perderam Outras viram sua renda Diminuir porque trabalham no comércio Então tiveram a sensatez de segurar as pontas Adiar um pouco a compra De uma moto Nova, semi-nova Ou usada Porque tem diferença, tá gente? A semi-nova tem um tempo de uso E uma quilometragem A usada é usada Mas tem gente que não liga muito pra isso Eu também não ligo não Pra mim, usada é usada Não tem semi-nova não A gente fala semi-nova, mas é usada E essas pessoas Elas mudaram o mindset A forma de pensar Mindset é um termo Um termo técnico Principalmente pessoal da área de marketing Publicidade E outras áreas Pra falar a forma de pensar Na tradução Livre, né? Literal Forma de pensar Então Muitos brasileiros mudaram a forma de pensar Seguraram as pontas Pensaram melhor E pensaram racionalmente Pensaram Com a razão E esses brasileiros Eu bato palma Porque eles Estão fazendo um trabalho Que era pra gente estar fazendo Já há muitas décadas Pensar Repensar Ter a compra Consciente Praticar a compra Consciente Vocês lembram Do vídeo que eu falei Daquelas três perguntas básicas As três regras de ouro Do consumo consciente Né? Eu preciso Eu posso pagar Eu preciso agora Essas três regrinhas Que eu lancei nesse vídeo Que vocês vão ver no card agora E são três regras de ouro Regras básicas Pro consumo consciente Pra você não se ferrar Lá na frente E acabar não comprando a moto E depois de Sei lá Quatro Cinco prestações Tem que devolver a moto Né? Pro banco Né? É dose Então tenta praticar O consumo consciente Pra você poder comprar Um crédito aí Barato Barato no Brasil É complicado, né? Crédito barato no Brasil Chega a ser piada Mas comprar um crédito Aí que você possa pagar Pronto Outro ponto São os malucos Os brasileiros loucões Abriram as portas Do hospício A galera que ficou Muito tempo presa em casa Na quarentena Né? Ficou muito loucona Em casa Quando diminuiu aí A quarentena Cara Os caras foram loucos Pra concessionária Pra comprar Esses são os docões Os doidões Que entraram em fila Pra uma moto Que só vão receber Daqui a sete meses Ou três, quatro meses É... Tão pagando preço pandêmico Ainda tão sorrindo Tirando onda com o vizinho Porque comprou uma moto zero Com preço pandêmico Essa galera aí Só prejudica o mercado Só prejudica Porque as marcas As montadoras Elas adoram Esse consumidor É... De impulso Né? Aquele consumidor De impulso Que ele acha Que se ele não comprar agora No final do ano Vai dobrar o preço E que dobre Problema Se dobrar Você espera mais O tempo que for Aí teve um inscrito Né? Um... Sei lá se é inscrito Que infeliz esse cara é Que ele disse Cara, a moto não é apartamento não Meu irmão Eu quero comprar logo Eu não vou ficar esperando Dois anos pra comprar uma moto não A moto não é apartamento Você viu a mentalidade do Zé Com todo o respeito ao Zé É... Ao invés de ter um consumo consciente Ele comprar a parada É... Tendo que esperar Espera o preço baixar, filho Dá valor ao teu dinheiro suado Não, o cara não tá nem aí O cara quer gastar O cara quer comprar Porque ele quer viver a experiência Custa o que custar Mesmo que daqui a cinco meses Ele tenha que devolver a moto Porque Ele não vai aguentar pagar Então Esse é o tipo Do maluco de hospício Do brasileiro maluco de hospício Que abriu a porta do inferno Ele vai lá Sai correndo Vai pra concessionária Bota o boletão lá Pra encher a ficha Faz o boletão lá De 200 mil prestações E paga feliz Paga preço pandêmico Paga e nem recebe a moto Só recebe a moto Daqui a sete meses Porque as marcas Decidiram diminuir a produção Decidiram Ah, porque não tem mão de obra Porque não tem Gente, eles decidiram Diminuir a produção Pra exatamente aumentar Aumentar a demanda Diminui a oferta Aumenta a demanda Tem muita gente Que fica defendendo isso aí Quem defende isso Não defende o consumidor Mas enfim Essa história eu já tô cansado De repetir aqui Se vocês quiserem Pesquisem mais aqui no canal Eu tenho falado bastante Sobre essa prática Das empresas É mundial Tá, é global Isso Eles diminuíram a produção Diminuíram a oferta Pra exatamente Aumentar a demanda As pessoas começaram A ficar louconas Achando que o preço Vai aumentar E que não vai ter peça Que não vai ter moto Que vamos comprar logo Vamos gastar logo Esse dinheiro Vamos fazer o boletão De 200 As prestações Esse aí é o consumidor loucão E que ele Já existia no Brasil Só que agora É Com a crise A situação piorou Tá Parece que É Com a crise Essa situação Aumentou Ficou mais tonificada A palavra não é essa Mas ficou Muito mais forte Esse sentimento Da pessoa que já era doida Compulsiva E ansiosa Já piorou Com a pandemia Os caras ficaram Muito tempo Dentro de casa Sem rodar Né Coçando a cabeça Olhando Sabe Como é que fala Aquele ditado É Mente vazia É É É a casa do capiroto O capiroto opera Sei lá Algo do tipo Oficina do capiroto É isso Mente vazia Oficina do capiroto Então muita gente Ficou aí Sem nada pra fazer Dentro de casa Coçando o saco Olhando pra cima Né Assistindo Tio Chico E aí ao invés de ouvir O que eu falo Né Ouve o Tio Chico Fala Os caras não ouviram Quando terminou Terminou não Quando diminuiu a quarentena Os caras foram correndo Ah meu Deus Vou comprar moto Os caras foram comprar moto Na concessionária Né Com preço pandêmico Azurra Então é isso Dois Os hábitos mudaram Primeiro O brasileiro Que ficou mais consciente Mais exigente Mais criterioso Na compra Sim Pratica o consumo Consciente Porque Uma grande maioria Também pensou Não Eu vou me reapaixonar Pela minha moto antiga Eu vou me reapaixonar Vou mandar pintar Vou trocar as peças Vou me reapaixonar Vou ficar mais dois anos com ela Foi o que eu pensei Em relação ao meu carro Eu ia trocar de carro agora Eu vi que não vale Não vale a pena Aí que eu pensei Cara Vou mandar fazer um polimento No meu carro Vou ficar mais uns dois anos com ele Talvez um ano Foi isso que eu pensei E aí Beijo pro pessoal do Esquadrão Águia Polícia Militar da Bahia E aí o seguinte Desolvi parar Esperar Então muita gente pensou Assim também Beleza E claro A outra parte Enlouqueceu Ficou assistindo demais Tio Chico Ficou aí Se fazer muita coisa A mente Aberta pro demônio entrar E aí foi lá na concessionária Comprou Não quis nem saber Gastou o dinheiro Vamos ver se consegue pagar Tomara que consiga pagar Tá bom pessoal Um beijo pra vocês aí Tô de Chiquinha Acabei de levar lá no Milton Milton do Grau Vou deixar o telefone Você que é de Salvador Região Metropolitana Quer lavar a moto aí Com preço muito bom E com extrema qualidade A maioria dos meus amigos Que tem moto Leva pra lá E sabe da qualidade do Milton Leva lá pro Milton do Grau Fica lá em MacGyver Tá na entrada da Djalma Dutra Mas eu vou colocar o telefone do Milton Aqui na descrição do vídeo Acabei de tirar a moto de lá Como sempre Padrão Beijo pessoal Valeu Ah Esquece de dar o joinha Né Se vocês vão lá acabado Beijo É sempre bom andar de Chiquinha Né galera Puxa Puxa